Força e pudor Liberdade ao povo do pelô Mãe que é mãe no bar do sentidor E lá vou eu Declara nação Pelourinho contra a prostituição Faz protesto, manifestação E lá vou eu E lá vou eu Aqui se expandiu E o terror já domina o Brasil Faz denúncia, rolou de um pelourinho E lá vou eu E lá vou eu E lá vou eu Brasil liderança E lá vou eu 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 E lá vou eu